Muito bem, boa tarde, internacionalistas. Aula número 7, a penúltima aula desse ano de 2021. Nossa aula está intitulada Absolutismo. Nós trataremos, então, no encontro de hoje, a partir do texto de Pell e Anderson, Linhagens do Estado Absolutista, o capítulo que ele trata de uma forma muito geral, de uma forma muito ampla, acerca do absolutismo. Como todo início de aula, vocês já sabem, uma indicação, uma sugestão literária. Hoje serão duas sugestões literárias. Não sei se vocês sabem, eu sou fascinado por comprar livros. Mas uma boa parte, outra boa parte, fica na lista para ser lida. Esse ano de 2021, eu coloquei como meta ler 40 livros. Atingi a meta na semana que agora passou. Atingi os 40 livros. Ainda pretendo, agora em dezembro, ler mais alguns. Um deles é esse que eu comprei num cedo, que é uma série de biografias a respeito de grandes líderes, e até chamo-o, os grandes líderes. E esse aqui é cerca do Luiz XIV. Eu comecei a folhear as primeiras páginas, já comecei a gostar muito do livro. Ele fala um pouco a respeito do nascimento, a fase da adolescência, dessas figuras. Depois, quando eles, de fato, chegam, alcançam o poder. Aqui, então, narra a respeito do Luiz XIV. Esse escritor, ao tratar do Luiz XIV, está contando de uma forma diferente. Ele já conta acerca do Luiz XIV como rei. E existe um lá, um responsável pelo setor de finanças da França, ele está, o Nicolas Fouquet, ele está promovendo uma festa, uma grande festa, uma grande celebração em nome do rei Luiz XIV. Só que o Luiz XIV não gosta, se diverte bastante na festa, mas ele percebe que esse secretário de finanças, o Fouquet, é mais rico que ele próprio. É mais rico que o próprio Luiz XIV. E aí, o que ele faz? Ele manda prender o Nicolas Fouquet, demite o Nicolas Fouquet do cargo de secretário de finanças, que era responsável pelo tesouro da França, e toma praticamente toda a fortuna do Fouquet para ele próprio. O livro parece ser muito interessante, muito formidável nessa questão de falar sobre o rei Sol, o rei Luiz XIV, que é, de fato, a expressão máxima do absurdismo no mundo. Se há um tipo ideal, pensando na categorização do Max Weber, o Luiz XIV é a expressão do absolutismo, esse absolutismo que teve essa característica, que praticamente foi um regime de governo que ocorreu na Europa. E a França, evidentemente, com ele, foi a expressão máxima desse absolutismo. No outro livro, pessoal, eu comprei lá na minha graduação, lá nos anos 90, no final dos anos 90, comecei lá em 98, meu primeiro ano de graduação, que coisa horrorosa, né? Acabei de comentar agora que eu fiz aniversário semana passada, 43 anos, meu Deus do céu. Esse livro chama-se História das Ideias Políticas. É um livro muito interessante, muito gostoso de ler, de três autores franceses, o François Châtelet, Olivier de Ramé e a Evelyn Pissier-Kuchner. São três autores e eles falam a respeito das ideias políticas, desde a Antiguidade Greco-Romana até o século XX. Até o século XX. E os vários tipos de estados que nós tivemos, autores, grandes autores que existiram, ao longo da história, que tiveram ideias políticas. Então, é um livro bastante interessante. É um livro hoje difícil de encontrar, era da Jorge Zahá, editor, mas eu gostei muito desse livro. E eu gostaria, então, agora de ter feito essas duas indicações literárias, História das Ideias Políticas, esse livro de biografia a respeito do Luiz XIV, e existem outros líderes também que são citados nessa coleção, nessa biografia. E eu gostei muito porque os livros custavam cinco reais cada um deles, né? E eu comprei uns dez naquele dia que eu visitei o Cego. Gastei cinquantão, mas levei dez livros para casa, né? Então, já estão na lista de livros para serem lidos ao longo de 2022, evidentemente, né? Bessoal, vamos dar uma olhada no mundo, até para a gente definir a questão da prova, embora vocês já saibam isso previamente, mas vamos dar uma olhada no mundo, e tanto a entrega do portfólio, e a questão relativa à prova, que eu lembro que eu encaminharia a prova, as dez questões, vocês escolheriam cinco, né? E depois vocês teriam um prazo para a entrega dessa prova. Vamos olhar no mundo, eu vou aqui compartilhar a tela. Só um minutinho. Deixa eu só achar onde que ele está. aqui. Só um minutinho, pessoal. Já estão conseguindo visualizar, pessoal? Embora aqui na minha tela está complicado para olhar. Bom, vamos lá então relembrar um pouquinho do nosso semestre limitivo. Tivemos no dia 3 de outubro a apresentação, aqui uma série de informações para vocês lerem, consultarem. A aula número 2, conceitos, que foi no dia 20 de outubro, foi uma aula muito bacana, nós trabalhamos a respeito de conceitos, encerramos essa aula desse encontro falando sobre os três cenários estratégicos. Tivemos a aula número 3, ascensão do mundo ocidental, que também foi uma aula muito bacana, no dia 27 de outubro, falamos sobre as demais civilizações. E na aula número 4, nós falamos ascensão do mundo ocidental, ao 3 de novembro, a respeito da Europa, as vantagens e desvantagens da Europa, e o porquê do que a civilização europeia, a civilização ocidental, alcançou o apogeu frente às demais civilizações. Tivemos então na aula número 5, a Guerra dos Trinta Anos, no dia 10 de novembro, foi uma aula também bastante interessante, bastante pertinente, apresentei as razões, do início da guerra, os principais personagens, falamos a respeito de Vestfalha, foi uma aula também bastante, muito rica, em diversas informações a respeito da Guerra dos Trinta Anos. Na aula número 6, tivemos a Guerra dos Trinta Anos, parte 2, e vimos a partir da perspectiva francesa. O grande personagem da aula foi o cardeal Richelieu. Tivemos então aqui uma série de discussões a respeito da França, percepção de ameaça, Habsburgos, uma aula também muito interessante. Hoje então chegamos na aula número 7, Absolutismo, 1º de dezembro. Eu encarnei também para o e-mail de vocês, esse aqui, o Estado Absolutista. Vamos hoje também, vamos tratar de uma forma bastante resumida, coloquei as ideias-chaves, nós vamos falar a respeito disso, do Estado Absolutista no Ocidente, a partir desse texto clássico do Perry Anderson. Não na semana que vem, mas na última aula de 2021, vamos falar sobre as Revoluções Liberais, 15 de dezembro, de uma forma geral e também sobre a Revolução Inglesa. Retornamos à aula em janeiro, no dia 12 de janeiro, vamos falar sobre a Revolução Francesa, aula número 9, Revolução Francesa, no dia 12 de janeiro. Aula número 10, Guerras Napoleônicas, vamos falar a respeito dela, a partir de um texto do grande historiador Eric Hobsbaw, no dia 19 de janeiro. Na aula do dia 26 de janeiro, Congresso de Viena, uma aula também que eu gosto muito de mencionar, eu já dei palestra a respeito dela, até conta um caso muito emblemático, pessoal, fui convidado pela Unipampa há uns cinco anos atrás para dar uma palestra sobre o Congresso de Viena. E eu imaginei, a minha ideia era que seriam para alunos de relações internacionais no curso da Unipampa. Cheguei lá três horas antes, e fiquei aguardando o início, me deixaram numa sala, finalizando os detalhes da palestra e me informaram que não, a semana acadêmica da Unipampa é uma semana integrada, então, diversos cursos assistem às diversas palestras, é o que seria a nossa JAIS, sabe? E aí, então, teriam alunos de outros cursos, de outras áreas, para falar sobre o Congresso de Viena. E aí, eu falei, caramba, vou ter que modificar completamente a palestra, porque, imagina, vou falar sobre o Congresso de Viena para alunos de outros cursos que não são da área das ciências humanas, eles vão falar, o que é isso? Então, foi uma palestra muito interessante que eu tive que preparar, vamos dizer assim, eu tive que revisá-lo, redefiní-lo e falar de uma forma mais simples, para que todos também compreendessem, mas foi legal, foi uma palestra muito interessante, tinha mais de 200 pessoas naquele evento, mas foi uma palestra que eu gostei bastante e, basicamente, é isso que nós vamos falar a respeito do Congresso de Viena, de uma forma bastante didática para vocês compreenderem do que se tratou esse evento que começou lá em setembro de 1814 e foi finalizar em 1815. Até alguns autores dizem que foi o terceiro fórum mundial, o primeiro foi Vestifar, que já falamos, que foi a partir do fim da Guerra dos 30 Anos, o segundo, praticamente, a gente não fala, não menciona, mas estou falando agora, que é o Trash, seria o segundo fórum mundial, que era a respeito da sucessão espanhola, teve um peso isso na história europeia, e o terceiro fórum mundial, que teve, então, uma grande importância também para a história das relações internacionais, seria o Congresso de Viena, de setembro de 1814 ao longo de 1815, as tratativas, esses diversos encontros que houve entre os reis europeus nesse evento após as guerras napoleônica. Vamos voltar lá, pessoal. Vamos falar, então, na aula 12, Guerra da Crimeia, no dia 2 de fevereiro. É interessante, Guerra da Crimeia é um turning point no sistema de metronite, é o que vocês vão entender o que significa isso. Vamos falar sobre a batalha de Sebastopol, a batalha de Balaclava, vamos falar sobre o jornalista que acompanha a Guerra da Crimeia, que é o primeiro momento na história das guerras que há um acompanhamento de um jornalista, de um chamado correspondente internacional. Até engraçado, compartilho com vocês que quando eu estava na graduação em Relações Internacionais lá na PUC, em São Paulo, de 1998 a 2001, eu queria ser correspondente internacional. Era o meu sonho, talvez chegar nessa área. Naquele momento, a área de jornalismo, quer dizer, exigia ter o custo de jornalismo. Hoje em dia, não há mais essa exigência. Mas, como vocês sabem, os principais jornais do Brasil praticamente demitiram muitos de seus correspondentes internacionais e praticamente eles copilam, reproduzem as reportagens dos principais jornais do mundo. Então, a gente não tem uma visão particular brasileira a respeito dos grandes eventos internacionais. Normalmente, é de agência de notícias que praticamente o Estadão, a Folha de São Paulo, entre outros jornais, praticamente só reproduzem o que dizem os grandes jornais a respeito dos fatos internacionais. Na verdade, só há cobertura internacional por chamados correspondentes internacionais brasileiros como é um grande evento. Um grande evento que o Brasil tem alguma relação. bom, pessoal, chegamos então à aula número 13, que é a aula que encerra a nossa disciplina que é a Guerra Civil Norte-Americana. Bom, pessoal, o David havia me perguntado quando que é a entrega do portfólio e a entrega da prova, então, só relembrando, David, internacionalistas, dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro, a entrega é definitiva tanto da prova quanto do portfólio. Esse encaminhamento, lembram-se, no meu e-mail, o jreferrasa arroba hotmail.com Vocês vão encaminhar tanto o portfólio quanto a prova no dia 9 de fevereiro. Tudo bem? Perguntinha que vocês devem estar fazendo. E quando vai ser encaminhada a prova, professor? Quando você já vai fazer disponibilizar a prova com as 10 questões? Vamos lá, vamos definir aqui, relembrar. Pelo que lembro, pessoal, foi dia 12 ou 19 de janeiro? Vocês lembram? Vamos definir dia 19 de janeiro, então. Deveria assistir minha gravação de novo da primeira aula. Mas vamos ficar, então, dia 19 de janeiro. Pode perguntar, David. Você tem uma pergunta? É que, então, a última aula é essa do dia 13, ela daí vai entrar no portfólio, porque a do último dia da aula que é para ser entregue o portfólio. Não, não entra, David. Bem lembrado. Boa pergunta também. Então, o que nós poderíamos, o que eu poderia propor para vocês, pessoal? Vocês encerram o portfólio, vocês encerram o portfólio no dia 2 de fevereiro. Tá bom? Vocês encerram o portfólio no dia 2 de fevereiro, até a aula do dia 12, 2 de fevereiro. Perfeito? Vamos lá, então. Dia 19 de janeiro, eu encargo umas 10 questões. Vocês escolhem 5 questões. Tudo bem? A prova vale 10, cada questão vale 2 pontos. O portfólio também vale 10. E vocês só entregarão o portfólio no dia 9 de fevereiro. E a prova também. Mas vocês encerram o ciclo do portfólio no dia 2, no dia 2 de fevereiro. Tá bom? Então não entra a última aula. Tudo bem? Não entra a última aula no portfólio. Vocês querem negociar? Querem mais uma semana para encerrar o portfólio? O que vocês acham? As principais lideranças aí da turma, o que que acham? Querem mais uma semana para redefinirem o portfólio? Então tá bom, Luísa. Perfeito. Não tem problema, não. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês encerram, então, o portfólio, vamos lá, no dia 26 de janeiro. Fechou? Pode ser assim, pessoal? Fica assim, então? Então eu entrego a prova, as questões da prova no dia 19 de janeiro, as 10 questões. Vocês escolhem 5, né, no dia 19 de janeiro. E o portfólio encerra no dia 26 de janeiro. Tudo bem? Mas, pessoal, por favor, por gentileza, eu peço aqui, por favor, assistam as últimas aulas. Não é só porque encerrou o portfólio que vocês estão livres de não assistirem as aulas de fevereiro. Eu já fui aluno, eu conheço também a mentalidade de aluno, né? Por favor, não façam isso comigo. Assistam as duas últimas aulas, porque também, essas duas últimas aulas, elas vão concatenar com as aulas do semestre inetivo de primeiro semestre de 2022. Os dois eventos, esses dois eventos que nós vamos tratar, que é o Congresso de Viena, não, a Guerra da Crimeia, né? E a Guerra Civil Norte-Americana, eu acho importante que vocês assistam, porque elas vão ter ligação com os eventos que nós vamos tratar já no início do primeiro semestre de 2022. o xalá que tenhamos novamente o retorno às aulas presenciais, né? Tenhamos o retorno às aulas presenciais e já possamos nos conhecer, né? Pessoalmente. Tudo bem? Fechou, pessoal? Posso fechar, então, a apresentação do Moodle? Vocês têm lido o Moodle? Têm acessado o Moodle? Tenho encaneado também para vocês, de uma certa forma, material também para os seus respectivos e-mails, né? Vamos encerrar aqui. Ficou combinado, então, como ficou o semestre letivo. E aí, pessoal? Têm feito o portfólio? Já estão desenvolvendo o portfólio? Espero que sim. Nada de deixar para o dia 9 de fevereiro para finalizá-lo, né? Vamos lá, então, pessoal. Eu vou passar aqui normalmente depois tanto da sugestão ou as sugestões literárias depois de uma... definimos aqui o semestre letivo como vai ser um encaminhamento, né? Um planejamento desse semestre. Vou aqui apresentar uma tarefinha para vocês inserirem no portfólio de vocês na aula número 7. Vou aqui acessar essa questão. Vamos lá, só um minutinho. Bom, a tarefinha que eu quero que vocês façam é essa daqui. Eu vou mostrar para vocês de uma forma bastante sintética, bastante resumida, uma síntese mesmo sobre a evolução histórica do Estado. Então, na verdade, eu quero que vocês façam, ensinam isso no portfólio de vocês de pesquisa a respeito do que eu estarei falando a partir de agora para vocês. Vamos lá? Vamos acompanhar. A evolução histórica do Estado. Bom, pessoal, então eu quero que vocês façam uma pesquisinha sobre essas questões, sobre essa evolução histórica do Estado desde a antiguidade aos tempos atuais. Então, por exemplo, eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito da cidade grega. E é claro que os autores que vocês podem normalmente encontrar e vão tratar a respeito da cidade grega, principalmente, Atenas é Platão e Aristóteles, dois grandes filósofos gregos, grandes pensadores que influenciam até hoje o pensamento ocidental. O Império Romano, evidentemente, o grande filósofo romano, um dos mais importantes, mais preeminentes, é o Cícero, a respeito do Império Romano. Depois, a Cristandate e o Islã. Então, também, outros filósofos que seriam importantes para vocês conhecerem a fundo, pesquisarem a respeito deles, o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Até tinha comentado, eu acho que, em uma aula passada, a respeito dessa relação que vocês podem desenvolver entre Santo Agostinho e Platão e entre São Tomás de Aquino e Aristóteles. Até há alguns autores que gostam de dizer que o Santo Agostinho seria o Platão católico e o São Tomás de Aquino Aristóteles católico. Claro, isso é um exagero dizer dessa forma. É muito simples de análise, mas, de fato, são dois filósofos portantosos do pensamento grego que influenciaram esses dois pensadores na Idade Média. Tudo bem? Prosseguindo, então. Bom, isso aqui é muito interessante, pessoal. O príncipe-estado. Então, já estamos falando sobre o Estado Moderno. Então, grandes autores que falam a respeito do Estado Moderno, no nascimento do Estado Moderno. Claro, Maquiavel, para te dar o príncipe. Martinho Lutero, também é um outro autor que, embora tenha a questão da cisão religiosa, do nascimento do protestantismo, da crítica em relação à Igreja Católica, também é um autor muito importante para se pensar no Estado Moderno. Calvino também, que faz parte também das reformas protestantes. Thomas Moros, é um outro autor também muito potentoso, muito importante para compreender a respeito do Estado Moderno. Lagoessi, é um autor desconhecido, mas é interessante vocês falarem, pesquisarem a respeito desse grande autor, principalmente quando ele fala sobre a servidão voluntária. Por que seguimos um líder político? Qual a necessidade de seguir esse líder político? Por que seguimos esse líder político? Ele faz uma série de discussões bastante interessantes a respeito da servidão voluntária. Outro autor portentoso do pensamento do Estado Moderno e principalmente do Estado Absolutista é o Jean Baudin, que é um autor que praticamente fundamenta a doutrina do direito divino dos reis. Então, coloca uma questão tanto do ponto de vista religiosa e do ponto de vista política. Ele reúne a teologia política, o Jean Baudin. Grossos, outro autor muito importante e principalmente um autor importante para a nossa área de relações internacionais, quando falamos principalmente a respeito de direito internacional. Então, também um outro autor muito importante e que deve ser lido, que deve ser relido e deve ser conhecido também pelos alunos e alunas de relações internacionais. Outro autor importante que vocês praticamente já o conhecem desde o ensino médio, mas que agora também, agora no ensino superior, vocês já tiveram contato com ele é o Thomas Hobbes, principalmente a partir de duas obras, do Cidadão e principalmente a obra máxima de Thomas Hobbes que é a Leviatã. Espinosa, outro autor muito importante e normalmente não muito lido, não muito estudado, mas um autor também bastante importante para se conhecer o Estado moderno. John Locke, Rousseau, outros autores também importantosos, pensadores iluministas, pensadores que também vocês já tiveram contato ou estão tendo contato com ele principalmente nas disciplinas de teoria política ou de ciência política, pensamento político. Kant, evidentemente, também outro autor importante na nossa área de relações internacionais, principalmente a partir do seu opúsculo Paz Perpetua. Para nós, o que interessa da obra de Kant é esse opúsculo chamado Paz Perpetua. E, por fim, o Hegel, que também é um outro autor importante, um autor difícil de ser lido, eu acho que é um dos autores mais complicados da filosofia para se compreender, mas Hegel que teve uma importância muito grande, principalmente para o pensamento de Marx. Marx foi um autor que leu e releu o Hegel exaustivamente, principalmente a questão da tese, da antítese, da síntese, a questão da dialética, a influência da dialética, principalmente do pensamento marxista. O Estado-nação também é outro tema muito importante de evolução histórica do Estado. A gente tem que conhecer esse autor que é o surgimento do pensamento conservador, um crítico da Revolução Francesa, o Burke. Depois temos esses autores também desconhecidos, mas que também são importantes serem estudados, o Maisine, o Time, e principalmente esse também para a nossa área de relações internacionais, um autor também muito interessante, muito pertinente, que é o Alex de Tocqueville. Outro autor também muito importante para ser conhecido, para ser lido. Bom, aí chegamos então ao Estado de Sociedade, que é outro tipo de Estado. Então, teríamos alguns outros autores, o Stuart Mill, é muito interessante vocês conhecerem o pensamento desse autor, principalmente se forem cursar disciplinas lá nas ciências sociais, com o professor Reginaldo Teixeira Pérez, entre outros autores, outros professores da área das ciências sociais, o Spencer, o Conte, que vocês já tiveram contato principalmente na disciplina de sociologia, de introdução à sociologia, ou noções de sociologia, que é um dos fundadores, ou é considerado um dos fundadores da sociologia, a ciência da crise, a ciência que surge no século XIX, Marx e Engels, dois autores grandes e importantes também para o pensamento, principalmente do século XIX, hoje, até hoje, são autores muito lidos, muito estudados, principalmente entre os marxistas, Bakunin e Proudhon, que também tiveram grande e forte influência do pensamento de Marx na obra desses dois grandes autores. O Estado gerente, socialismo humanista, e também algo que provavelmente o professor Arthur já deve ter comentado com vocês a respeito da poliarquia. Estado-partido, Rosa Luxemburgo, que está escrito errado, depois de corrigir, que também é um autor importante, Lenin, Stalin, Gramsci, Altsé e Trotsky. Então, Estado-partido, a característica de um partido forte, de um partido bem consolidado e que é o grande condutor desse Estado. Então, esses grandes autores que fazem parte desse chamado Estado-partido. O Estado-força, que então teríamos a Hannah Arendt, que vai ser a grande estudiosa a respeito do Estado nazista, Hockenheimer, Erich Fohn, Arthur Guggenau, que é um teórico racista, até as ideias racistas dele influenciaram muito, e Rosenberg também muito, o pensamento de Hitler, quando ele até produz a sua obra, o Mike Kempf, em A Luta, o Estado-força. Então, aqui, uma série de categorias analíticas para vocês aprofundarem a respeito desses tipos de Estado. Nós são o Estado de Israeli e Spencer e o Estado-cientista do O'Keym, Max Weber e Pareto, que a gente também tem que estudar, tem que conhecer a respeito das teorias das elites. Também é muito importante o Estado-cientista. E aqui, alguns pontos que também para vocês refletirem, para vocês pensarem, que é o Estado em questão, a questão do totalitarismo, a questão da história, a questão do poder, a questão do Estado. Então, aqui, uma série também de pesquisas complementares que vocês poderão fazer a respeito da evolução histórica do Estado. Claro, pessoal, isso aí é uma tarefinha que eu quero que vocês reflitam, que vocês pensem a respeito disso. Ensino superior é o momento de autonomia do educando, autonomia do estudante, e eu acho interessante que vocês conheçam mais a fundo essas diversas categorizações relativas ao Estado. É importante que fazerem esse tipo de pesquisa para vocês estudarem e aprofundarem mais a respeito de todos esses temas, de todos esses grandes autores do pensamento político. Ok, pessoal? Bacana? Encerro aqui, então, esse tópico a respeito da evolução histórica do Estado. Depois, caso vocês tiveram dúvidas, vocês podem encaminhar um e-mail, e aí eu posso também fazer algumas sugestões literárias para vocês aprofundarem a respeito desses autores, dessas ideias. Bastante coisa para vocês pesquisarem, pessoal. Vai dar algumas páginas de... Darão algumas páginas nos seus portfórios. Por favor, Luísa. Professor, esse preze sobre os estados, o senhor disponibilizou no Moodle ou ele está no e-mail? Eu vou dar uma checada, Luísa, se está no Moodle. Só um minutinho. Deixa eu dar uma checada aqui. Bom, de qualquer forma, Luísa, eu faço o seguinte, depois eu deixo, eu disponibilizo, então, na aula número 7, caso não estiver, estiver ali, eu coloco no Moodle, na aula número 7, mas eu também acho que eu encaminhei para o e-mail de vocês, não é verdade? Acho que encaminhei para o e-mail de vocês. Eu só leio o Moodle, obrigada. Não, de qualquer forma, Luísa, eu faço o seguinte, eu deixo lá no Moodle, na aula número 7, e também, de qualquer maneira, eu encaminhei para o e-mail de vocês. Depois, vocês chequem se receberam esse material, eu acredito que sim. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Vamos então, pessoal, de uma forma bastante simplista, de uma forma bastante geral, a respeito do estado absolutista, eu preparei um preze a respeito das principais ideias do nosso autor Terry Anderson no livro Linhagem de Fistal do Absolutista, vamos conhecer um pouquinho do que diz esse autor, esse grande autor, grande estudioso do absolutismo. Preparei aqui um preze bem legal para vocês compreenderem o que diz Terry Anderson a respeito do absolutismo. Vamos lá. Muito bem. Então, ao número 7, Absolutismo, Terry Anderson, o livro, então, Argem do Estado Absolutista, tradução João Roberto Matins Figo, São Paulo, Brasiliense, 2004. Pessoal, praticamente, nos mais diversos cursos de história no Brasil, quando vai se falar sobre Estado Absolutista, uma obra que é obrigatória é a obra de Terry Anderson, um livro bastante gostoso de ler, que ele fala de uma forma geral a respeito do Estado Absolutista, mas depois ele trata de uma forma mais detalhada sobre o absolutismo em diversas partes da Europa. Ele vai se especializando ao falar de cada absolutismo na França, na Inglaterra, em outras localidades. Muito bem. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho de uma forma geral o que diz Terry Anderson a respeito do Estado Absolutista. Como eu tinha dito para vocês, o Luiz Quartuz a expressão máxima do Absolutismo Europeu, e aqui duas frases que eu acho que são bastante interessantes, além da famosa O Estado Sou Eu, Letácea Moá, mas tem essas duas frases que eu acho que também bastante emblemáticas. A primeira, estou embora, mas o Estado sempre permanecerá, interessante essa frase, da necessidade da existência permanente do Estado, e outra frase que eu acho muito interessante do Luiz Quatorze, o Rei Sol, um rei, uma lei, uma fé. Então, também uma outra frase que eu acho que também bastante emblemática do Rei Luiz Quatorze, o Rei Sol. Vamos conhecer, então, um pouquinho a respeito da obra de Terry Anderson, nesse capítulo em específico, do que ele fala a respeito do Estado Absolutista. Interessante que, em termos de observações gerais, a gente poderia dividir em dois pontos. primeiro, o Terry Anderson vai tratar a respeito da economia da sociedade europeia durante o século XIV e XV, que marca tanto as dificuldades e os limites do modo de produção feudal no último período da Idade Média. Então, o Terry Anderson enxerga que, paralelamente ao nascimento do pré-capitalismo e do capitalismo comercial, ele vai conviver esse modo de produção capitalista, até então, nascente com o feudalismo que está no seu processo final, está no seu processo final, numa crise. E aí, aquela frase que eu acho muito interessante, eu acho que já disse ela algumas vezes para vocês, que é a frase do Gramsci, quando ele fala a crise consiste precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo não consegue nascer. Nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Interessante que essa frase do Gramsci ela sintetiza muito bem esse período que o Pellehantos não destaca, século XIV e século XV. Então, algo que está morrendo que é o feudalismo, o modo de reprodução feudal e o nascimento do capitalismo, o seu pré-capitalismo, o seu capitalismo comercial, as diversas fases do capitalismo, os dois convivendo juntos, mas um que está morrendo e um que está nascendo. E é até interessante que eu acabei de dizer para vocês nessa frase do Gramsci, nesse interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece. Então, é bem interessante que o Pellehantos fala a respeito dessa crise do modo de produção feudal e o nascimento do modo de produção capitalista. Para quem já teve oportunidade de conhecer a obra de Marx, para quem já leu Marx, principalmente, não só o Manifesto do Partido Comunista, mas que já conheceu a grande obra dele que é o Capitão, ele vai falando sobre a evolução histórica dos modos de produção. Esse modo de produção que é o modo de organizar a sociedade, do ponto de vista social e, principalmente, do ponto de vista econômico. Então, os diversos modos de produção que nós tivemos ao longo da história da humanidade. Então, nesse momento em específico, como diz o Perry Anderson, está convivendo dois modos de produção e, praticamente, pessoal, se vocês leram com atenção a obra O Capital do Calmarx, ele diz, é sempre uma moda de produção que está entrando em falência, que está em declínio, que está em decadência, que está em crise, vai conviver com a moda de produção que está nascendo e que os dois começam a existir conjuntamente, mas um vai superar o outro, que é o que acontece, de fato, com a moda de produção capitalista. Tudo bem? O segundo tópico que eu acho importante na obra do Perry Anderson, e eu destaco isso, ele fala, então, a respeito do século XVI, que, então, o estado absolutista emergiu no Ocidente. Alguns autores falam século XVI, outros autores falam século XVII, mas a gente pode dizer que, claro, tratando-se de um processo histórico, ele tem, então, podemos datar que o século XVI seria o início dessa tentativa do surgimento desse estado absolutista, então, de enfraquecimento da nobreza feudal e o fortalecimento desse estado da concentração de poder nas mãos, evidentemente, do rei. Se na Idade Média tivermos um rei convivendo com senhores feudais tão fortes, tão poderosos como ele, esse estado absolutista é essa tentativa desse rei se fortalecer, e aí, a partir daí, vão surgir uma série de instituições que o Perry Anderson também destaca no seu livro as linhagens do estado absolutista. Aí diz o Perry Anderson, as monarquias centralizadas da França, da Inglaterra e da Espanha representavam uma ruptura decisiva com a soberania piramidal e parcelada das formações sociais medievais com seus sistemas de propriedade e vassalagem. Então, o estado absolutista, tanto na França, na Inglaterra e na Espanha, roube, causa essa ruptura, essa característica de policentrismo do poder. Na verdade, vai haver uma unificação do poder nas mãos de um só, nas mãos de um rei. Então, ele vai ter um exército, ele vai ter coletores de impostos, ele vai ter uma burocracia unificada, ele vai enfraquecer a nobreza feudal. Então, essa é uma perspectiva muito interessante quando a gente trata a respeito de estado absolutista. E pensando, evidentemente, como um processo histórico, um processo gradativo, um processo lento, que acontece nas sociedades europeias. Mas o que é interessante, o que eu acho mais fundamental na leitura da obra de Perry Anderson a respeito das linhagens do estado absolutista, é essa divisão entre o pensamento de Engels, o pensamento de Marx e o pensamento de Perry Anderson. Por que, pessoal? Na concepção de Perry Anderson, ele vai dividir que o Engels, ele entendia o estado absolutista como um produto de um equilíbrio de classe entre a antiga nobreza feudal e a nova burguesia urbana. Então, na concepção de Perry Anderson, ao categorizar o Engels como pensador do estado absolutista, ele diz que o Engels entende o estado absolutista dessa forma. Na verdade, então, seria a soma ou a parceria entre a antiga nobreza feudal e a nova burguesia urbana. Isso, então, seria uma síntese do que representa o estado absolutista. Então, é um produto do equilíbrio de classe, entre duas classes, entre essa antiga nobreza feudal com essa nova burguesia urbana. Isso na visão do Engels, segundo o Perry Anderson. Já para o Karl Marx, dizendo o Perry Anderson, ele diz que o Marx entende o estado absolutista como, na verdade, um instrumento tipicamente burguês. Então, na visão do Perry Anderson, conforme o Marx, ele diz que para o Marx, o estado absolutista seria já um instrumento tipicamente burguês. Mas, pessoal, já lanço aqui uma provocação para vocês. Se o estado absolutista é um estado tipicamente burguês, por que vai acontecer as revoluções liberais? Por que vão acontecer as revoluções burguesas? Por que a burguesia vai derrubar essa nobreza atemorizada que tenta ainda estar cercando do rei? por que, então, na próxima aula e nas duas próximas aulas nós vamos falar a respeito de revoluções burguesas, nós vamos falar sobre revoluções liberais? Por que a revolução inglesa é considerada uma revolução liberal ou uma revolução burguesa? Por que a revolução francesa também é considerada uma revolução liberal ou uma revolução burguesa? Então, seria um paradoxo, como você disse, que o estado absolutista é um instrumento tipicamente burguês. eu coloco aqui em xeque essa definição do Marx a respeito do estado absolutista. Bom, chegamos, então, ao pensamento de Perry Anderson. Na verdade, Perry Anderson diz que o estado absolutista nunca foi hábito entre a aristocracia e a burguesia e tampouco, como diz o Marx, instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Na verdade, diz o Perry Anderson que a estado absolutista é a nova capapassa política de uma nobreza atemorizada. Na visão do Perry Anderson, a nobreza vai se cercar do rei, vai buscar junto com o rei concentrar o poder, concentrar o poder nas mãos do rei, mas eles apoiando o rei. Então, essa última tentativa desesperada, a última manobra política de uma nobreza atemorizada. Então, na visão do Perry Anderson, essa seria, sim, a definição mais correta, mais adequada do estado absurdista. Então, não sendo um árbitro entre a aristocracia e burguesia, tampouco sendo um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Na visão do Perry Anderson, é uma capapassa política de uma nobreza atemorizada. Então, ela vai se cercar do rei, vão ser cortesãos que vão se cercar do rei, que está tentando buscar, concentrar poder nas suas mãos, e essa última tentativa desesperada, essa última manobra política dessa nobreza atemorizada. Tudo bem, pessoal? Ficou claro a visão do Marx, do Engels e do Perry Anderson, do que se trata o estado absolutista? Ficou claro como ficou como o entendimento de cada um deles? Sim, pessoal? Confirme aí, alguém, diga sim. Ótimo, Nicole, obrigado. Isso, vários alunos falaram sim. Gostei. Me emocionei agora. Vamos lá, então. Bom, pessoal, chegamos aqui, então, às inovações institucionais do absolutismo. Despergando-se que, então, se o estado absolutista é essa última tentativa, essa tentativa desesperada, a última manobra política dessa nobreza atemorizada, a partir do surgimento desse estado absolutista, começam algumas inovações institucionais. E diz ele, quais são? Estariam sintetizados nesses elementos aí dispostos. Exércitos regulares, esse seria um primeiro ponto, um primeiro aspecto. Então, vai ser o exército concentrado no poder do rei, não mais um exército de um nobre X ou de um nobre Y ou de um nobre Z. Na verdade, essa concentração desse exército está nas mãos do rei. Então, à medida que ele enfraquece a nobreza feudal e reduz o poder desses nobres feudais, ela vai haver a concentração de poder, principalmente através desse instrumento da força, com o exército nacional, com o exército regular, representando o rei, representando esse estado. Bom, outro aspecto que é muito importante que é a outra inovação institucional do absurdismo é a burocracia permanente, ou seja, um corpo burocrático permanente, um corpo de funcionários especializados para tratar sobre diversas questões relativas ao estado. Então, vai haver diplomatas, vai haver uma série de servidores, de funcionários públicos ligados, então, a esse estado. Outra questão que é muito importante, um sistema tributário nacional. Então, é uma ruptura, pessoal, com a Idade Média, uma ruptura com o modo de produção feudal, é uma ruptura também contra aquela manutenção da nobreza de coletar impostos na sua região onde ele mandava. Na verdade, esse sistema tributário nacional agora é ligado a esse estado absolutista, é ligado a esse estado moderno. Outra questão que é muito importante, muito peculiar do estado absolutista, a codificação do direito. Então, o direito tem que estar escrito, o direito tem que estar bem regulado, tem que estar bem documentado, as pessoas tem que ter alguma noção do que devem ou do que devem ou que podem fazer nessa sociedade. Então, a codificação também do direito. E aqui começa de uma forma bastante rudimentar, mas já é um processo intensificado, os primórdios de um mercado unificado, de um mercado unificado. O que é interessante na obra do P.L. Ames é que ele vai destacar cada um desses elementos, depois vocês podem fazer a leitura, o texto está disponível tanto no mundo em Q&A quanto no meio de vocês, ele vai tratar a respeito principalmente do exército. Então, o exército profissional, pessoas que vão praticamente serem soldados a vida toda, durante a existência deles. Então, introduzido em fins do século XVI, no século XVII, Maurício de Orange, Gustavo Adolfo e Wallenstein, treinamento de infantaria, de linha pelos holandeses, cavalaria e sistema de padrão pelos suecos, pelo menos vertical unitário pelos tchecos. É interessante que o exército do Felipe II, 60 mil, e do Reino de Mães, 14, 300 mil. Então, vai aumentando o número de contingente do exército desses respectivos estados, principalmente desses estados absolutistas. Então, é um ponto muito importante que o P.R. Anderson vai destacar em relação a essas inovações institucionais. Bom, pessoal, como eu tinha dito para vocês, a leitura do texto do P.R. Anderson é muito simples, não há, talvez, nenhuma novidade para vocês, que já tinham lido e estudado a respeito disso no ensino médio, a respeito do estado absolutista. O que eu acho importante são essas duas questões a respeito da divisão, quer dizer, da visão do P.R. Anderson, a visão do Marx, a visão do Engels, e, principalmente, relativo a essa questão das inovações institucionais do absolutismo. São os dois pontos mais importantes que me chamam a atenção da leitura do texto do P.R. Anderson, a linhagem do Estado Absolutista, principalmente nesse capítulo que é bastante assim, introdutório. O que é interessante e formidável é vocês irem atrás desse livro, que tem também disponível na biblioteca, da universidade, que também vocês encontram em PDF, para vocês verem a característica de cada um desse Estado Absolutista, na Espanha, na França, na Inglaterra, e hoje vocês terão, daqui a pouco, vocês terão uma aula, principalmente, dois pontos que eu vou destacar a respeito da Elisabeth I, que eu tinha prometido para vocês, então daqui a pouco eu vou falar sobre o Estado Absolutista em inglês, chamando a atenção do que foi objeto da minha tese de doutorado, a Rainha Elisabeth I. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vou encerrar aqui essa apresentação, bastante simples, a respeito do texto do Pedro Anders, sintetizei muito bem assim, mas aqui, pessoal, eu vou colocar no chat, vou escrever aqui para vocês, para não editar, as ideias do autor Leon Pomer com respeito do Estado Absolutista. Vamos lá, então, o Leon Pomer, no livro dele, se vocês quiserem anotar, o livro chama-se O Surgimento das Nações do Poder Político, da Natureza Histórica do Estado dos Estados Nacionais. Livro com um título muito gigantesco, não é? Então, o livro do Leon Pomer, O Surgimento das Nações do Poder Político, a Natureza Histórica dos Estados e os Estados Nacionais. O que eu quero chamar a atenção de vocês a partir de agora, que eu vou digitar aqui no chat, é a respeito dessas inovações institucionais. O Leon Pomer vai mais além do que essas categorizações escritas pelo Perry Anderson. Então, aqui apresentando a ideia do Leon Pomer, vamos aqui algumas dessas inovações institucionais. Ele amplia a visão do nosso querido Perry Anderson. Vamos lá. Então, a primeira, ele diz que existe um sistema legal que pende a se unificar. Claro, ele está falando sobre a questão relativa à codificação do direito, então, sistema jurídico próprio, específico nessa localidade, nesse território, desse Estado. Segundo, códigos administrativos operados por pessoal especializado. Então, servidores públicos especializados com funções bem regulamentadas, com funções específicas. Então, o grupo burocrático bem especializado em diversas áreas, tanto de coleta de impostos quanto em outras áreas, como, por exemplo, o que nos imposta também é a questão da diplomacia. Terceiro elemento, concentração do poder material e espiritual. As monarquias se legitimam o direito divino. Acabei de falar sobre o Jean Dodon, o Jacques Bussuës e um outro autor, que vão tentar dar esse caráter divino ao rei. Então, o rei é o representante de aquilo e de Deus na Terra. É uma série de juristas, uma série de filósofos que vão tentar legitimar o poder dos reis a partir de uma teoria do direito divino. Veja que essa ideia de teoria do direito divino já existia lá com os estados orientais na antiguidade. Os povos assírios já utilizavam essa ideia do direito divino dos reis. O povo persa também já utilizava essa ideia do direito divino dos reis. Então, esses filósofos, esses juristas do século XVI, do século XVII na Europa, eles vão retomar algumas dessas ideias que já existiam na antiguidade, no mundo antigo, principalmente entre os estados orientais. Até interessante, pessoal, como os gregos, principalmente os atelienses, abominavam a forma de fazer política dos estados orientais, dos povos orientais. Tanto que os gregos, principalmente os atenienses, eles chamavam que esses povos orientais, na verdade, não realizavam política, não era política. Na verdade, quem fazia política eram os gregos e os atenienses. Porque algo que, por exemplo, para um grego era uma coisa absurda é você se prostrar diante de um governante. Na verdade, para o grego, o ateniense, todos são iguais perante a lei. Na verdade, aquele que está exercendo uma função política como estadista, ele é tão igual como eu. Então, não há necessidade de eu me prostrar diante dessa figura. Ele não é uma divindade perante a mim. Então, veja como que, para os gregos atenienses, existe esse princípio que é existente até hoje, o princípio do quê? Da isonomia, a igualdade de todos e de todas perante a lei. Então, essa é uma questão muito interessante relativa aos gregos atenienses e notar como os gregos atenienses repudiavam e diziam que os estados orientais, as sociedades orientais não faziam política. Porque política para os gregos, para os gregos atenienses, volto aqui a reiterar, é feita entre iguais. E política não é através da força, não é através da ameaça. Na verdade, política para os gregos se faz principalmente através do diálogo, através da oratória. E a oratória, como vocês sabem, que se divide tanto na retórica quanto na eloquência. A retórica é utilizar elementos racionais para você tentar argumentar com seus interlocutores, convencer os seus interlocutores. Enquanto a eloquência é uma forma de conquistar os meus interlocutores ou de convencer os meus interlocutores através de metáforas, figuras de linguagem, principalmente através da emoção. Pergunto que não quer calar. Quem seria um grande exemplo de um líder político que utilizaram o instrumento da eloquência? Vocês estão acompanhando aqui a minha explicação dessa divisão entre a oratória que é a arte de falar bem. Eloquência e repórter. Pode falar, quem abriu o microfone aí, por favor? Estão tímidos, pessoal? Vamos lá. Então, duas formas... Sim, por favor. Pessoal? Hitler. Isso, muito bem, Ana. Parabéns. Isso mesmo. Hitler foi um exemplo de oradora através do instrumento da eloquência, de convencer, de argumentar, de cativar o seu público através da emoção, de figuras de linguagem, de personagens históricos. Então, uma oratória carregaram de forte emoção, de forte intensidade. Então, ele era um exemplo de orador eloquente. Por isso que é importante também, pessoal, vocês fizeram a questão da simulação nesse final de semana, a atividade da simulação, porque ela desperta essa ideia da oratória, a arte de falar bem. Quanto mais você fala em público, melhor você vai falar futuramente. Então, é muito importante quebrar essa timidez, perder a timidez e começar a falar em público, que é uma forma muito importante hoje de se comunicar. Pessoal, posso continuar um pouquinho aqui filosofando um pouquinho a respeito dessa diferença dos gregos para com os povos orientais, sociedades orientais. Vocês me permitem um pouquinho? Sim? Vamos lá. O que é interessante também, pessoal, como acabei de falar para vocês, então, entre os gregos atenienses, fazer política, então, é entre iguais. E eu me manifesto como igual através da oratória, seja eloquência, seja retórica. Então, outro princípio que nasce a partir daí é a ideia da exegoria e da isotimia. Eu já tinha falado sobre a isonomia, que é a igualdade de todos perante a lei. A exegoria é a possibilidade de todos falarem, terem a possibilidade de falar, eu tenho o direito de falar, eu posso me expressar. E a isotimia é a perda de privilégios, ninguém tem privilégios, ninguém tem privilégios um sobre os outros. Então, são três princípios bastante interessantes a respeito disso. O Felipe, vamos ver aqui. Ah, sim, de fato, mas o Lenin também é um excelente orador, com certeza, sem sombra de dúvida, Felipe. Muito bem, muito bem colocado essa ideia. E, pessoal, é tão interessante quando a gente conversa sobre política para os gregos, principalmente para os gregos antigos, falando em específico dos atenienses, é sobre duas situações que eu acho importante aqui destacar para vocês. a questão do Oikos e da Ágora. O que é o Oikos? É que vai dar a que a origem é a palavra economia, que tem ligação com a economia doméstica, mas o Oikos é uma unidade doméstica. O Oikos, esse homem, já que, infelizmente, não é, meninas? Somente o homem, com idade igual ou acima de 20 anos, tinha direitos políticos em Atenas. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros não tinham direitos políticos. Mas no Oikos, na unidade doméstica, esse homem, ele é apenas um indivíduo. Por quê? Por que ele é chamado apenas de um indivíduo? Lá no Oikos, ele faz as suas necessidades fisiológicas, a questão da procriação. E também, lá no Oikos, esse homem exerce tanto o poder paterno, para com os filhos e para com a mulher, e exerce o poder despótico, para com os servos, para com os escravos. Percebam, pessoal, que é uma relação vertical, é uma relação de violência, é um exercício de ameaça perante os outros grupos. Então, esse homem é apenas um indivíduo na unidade doméstica. Ele é apenas um indivíduo na unidade doméstica, que ali é um poder vertical, ele exerce o poder paterno para com a esposa, para com os filhos, ele exerce também um poder despótico para com os servos escravos. Aqui, se instrumentaliza um aspecto relativo, então, à violência, à ameaça. Só que, quando ele sai do Oikos e ele se dirige para a Ágora, que, na verdade, é a praça pública, onde estarão lá todos os cidadãos, aqueles que têm condições de serem cidadãos, essa questão da verticalidade, ela deixa de existir. Na verdade, nasce agora a horizontalidade. Por que a nossa horizontalidade? Todos são iguais perante a lei, todos têm o direito de falar perante a Assembleia, perante a Eclésia. E aqui não há exercício da violência, não é admissível a questão da violência. Na verdade, agora, entre iguais, a forma que eu devo mostrar essa questão da igualdade é através da oratória. Como acabei de dizer para vocês, perante tanta retórica, perante a eloquência. Eu me dirijo aos outros, que são meus iguais, nessa Ágora, nessa Praça Pública, perante a minha Assembleia. E é claro, quando eu me dirijo a essa Assembleia, perante essa Eclésia, é o momento que eu estou me imortalizando. É o momento que, quando eu me dirijo à Assembleia, é o momento de eu estar entrando com o meu nome e recuando na imortalidade. Era isso que imaginavam, era isso que eles supunham quando eles faziam política. É por isso que eles abominavam, por exemplo, a forma dos orientais, das sociedades orientais, que eles diziam não fazer em política, principalmente nesse aspecto relativo, tanto à prostração, quanto perante também o uso da violência, que na concepção dos gregos antigos, principalmente os atenienses, a democracia é entre iguais. E a forma de mostrar que são iguais é através do instrumento da fala, o instrumento da oratória, o instrumento da retórica, o instrumento da reloquência. Então, é interessante isso. Então, no Euréicos, ele é apenas um indivíduo, na Ágora, ele se torna um cidadão e ele pode se tornar o quê? Um sujeito. O que é um sujeito nessa categorização? Alguém que pode modificar o futuro, os rumos da cidade-estado. Então, eu, ao fazer política, ao falar perante a minha assembleia, perante a eclésia, ter ali um projeto, talvez sendo aprovado, é o momento que eu estou me imortalizando. Era o que imaginava, era o que supunham os gregos. E até nasce a palavra idiote, o que seria para os gregos peninenses um idiote? É aquele que pode ser cidadão, que tem direitos políticos, mas ele não exerce os seus direitos políticos. Ele não vai para a Ágora, ele não vai falar perante a assembleia. Ele ignora os rumos, o futuro da cidade-estado. Então, o que é um idiota? É o insignificante, aquele que não deixará rastro da sua existência. Era essa a definição de idiota, para os gregos antigos, principalmente, como eu acabei de destacar para vocês, os cidadãos atenienses. Então, o idiota é aquele que está preocupado com o futuro da cidade-estado. É um ser insignificante, uma figura insignificante, uma figura irrelevante, não vai deixar rastros da sua existência para a posteridade. Então, é muito interessante essa ideia relativa aos gregos que eu acabei aqui me alongando demais, mas obrigado por vocês terem permitido de eu compartilhar essas ideias. Voltando, então, ao Leão Pômer, a quarta característica, exércitos, serviço do poder real, estreitamente dependente, dependentes dele. esse seria, o quarto ponto que destacado pelo Leão Pômer, de inovações institucionais no Estado absolutista. A arrecadação de impostos, a arrecadação de impostos, para sustentar exércitos e o do aparato administrativo, que arrecada e transmite e faz cumprir, pessoal, isso é também importante, eu falar isso para vocês, as determinações do poder geral. Pessoal, estou escrevendo aqui, mas eu quero que vocês anotem isso, poderia até ler, mas eu acho importante aqui escrever para vocês anotarem. Dissolução dos vínculos feubais, Dissolução dos vínculos feubais e afloramento das relações e subordinação pessoal. Mais um pouquinho, pessoal, mais alguns itens. Um fraquecimento e às vezes eu estou digitando muito mal, o cara com o milho ainda, o cara tem, fez curso de catilografia em jornais e em províncias. Agora, pessoal, sim? Iluminação das autonomias das cidades. Isso também é bacana, muito interessante, é importante vocês anotarem isso. E com iluminação recente da economia. J, extinção das barreiras jurídicas que são, opa, que são adicionadas uma estratificação social do tipo estamental. Muito bem, já estou terminando. da percepção ampliária de tudo social em virtude da multiplicação e das interações sociais. O último item, pessoal. Vamos lá, vamos acabar agora. construção de redes viárias e canais na Inglaterra, pessoal. Os quais transitam mais facilmente os homens e as mercadorias. muito bem, pessoal, esses seriam os hipings do Leão Pona, poderia ter encaminhado depois para vocês, mas achei importante já na aula de hoje, deixar registrado na aula de hoje, todas essas inovações institucionais de acordo com o Leão Pona. Se tivermos as inovações institucionais segundo o Péu Ancho, agora as inovações institucionais segundo o Leão Pona, um livro que acabei de redigir para vocês. Tá bom, pessoal? Gostaram da exposição a respeito dos atenienses, da política, do idioteiro? Chama bacana? Sim, pessoal? Gostaram? Muito que bom, Fagner. Fico feliz que vocês tenham gostado dessa ideia. Vamos então, pessoal, a partir de agora, deve ser 15 horas e 8 minutos, vamos assistir um vídeo para falar um pouquinho mais sobre o Estado Absolutista depois, um momento, caso vocês permaneçam na minha sala de aula, eu vou dar uma pequena, entre aspas, palestrinha a respeito da Rainha Elizabeth. Preparei aqui um material bem bacana para vocês. Vocês devem ter visto no Instagram que eu fiz aqui uma imagem de um curso que eu dei no passado, lá em 2012, a respeito da Rainha Elizabeth, estava muito frescura, eu tinha defendido a tese doutorada em 2009, eu dei esse curso em 2012, essa imagem que eu achei que ficou muito bonita, talvez vocês tenham gostado também, e bem interessante, como se fosse um jogo de xabrez e ela ali com as demais peças, muito interessante. Esse curso que eu fiz em 2012 não foi tão um sucesso, mas teve quatro módulos, teve esse aqui que foi bem legal também que eu falei sobre a Guerra dos Cem Anos, entre franceses e inglês, e a Guerra das Duas Rosas que foi objeto da minha dissertação de mestrado. Essa imagem também ficou muito bonita, esse quadro aqui que foi feito naquele momento, em 2012. E aí, interessante, não é, pessoal? Eu produzi naquele período também uns materiais que eram dados para os alunos que queriam assistir esses cursos, eram 25 vagas, normalmente tinha cinco, seis alunos só, e aí eu fiz todo esse material aqui, eram materiais bem interessantes para falar sobre literatura, sobre política e sobre história, história inglesa em específico. Uma série desses materiais que eram dados para os alunos que assistiam, alunos e alunos que assistiam esse material. Vamos assistir, então, pessoal, o vídeo, acho bem legal, é de 25 minutos, agora são 15 horas e 9 minutos, vamos assistir pelo menos uns 15 minutos, acho que vai complementar algumas das ideias que eu falei a respeito do Estado absolutista e vai sofisticar alguns pontos que evidentemente foram deixados como lacuna, é claro que no portfólio vocês podem pesquisar e aprofundar cada vez mais a respeito disso. Vamos lá. Ah, deixa eu voltar, pessoal. A era do absolutismo, hoje, em a tradição ocidental. o não não A CIDADE NO BRASIL 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 Houve também outra série De guerras civis Chamadas de FONDES Em que os nobres E a grande corte judiciária O parlamento de Paris Tentaram novamente Asegurar seus direitos Contra o poder transgressor da coroa Essa foi a última batalha Desesperada da nobreza Para se salvar da subordinação E da decadência Eles eram especialistas Em lutar contra animais E a nova era Não precisava mais deles A nova era Queria produtores Negociantes Advogados Administradores E burocratas Soldados também É claro E o modelo vivo De Dathayen Iria terminar sua carreira Como comandante Dos mosqueteiros do rei Se queria soldados disciplinados Não do tipo Rambo Os nobres Os nobres estavam predestinados A serem rivais da coroa Apesar de terem lutado Desesperadamente contra isso Luiz XIV Nunca esqueceria as fontes Nunca esqueceria as fontes Os tumultos em Paris Ficaram tão sérios Que numa ocasião O rei de 10 anos E sua mãe Tiveram que ser retirados Às escondidas Da cidade E passaram a noite Em feixes de palha Porque não havia Não havia outro lugar Para dormir Luiz XIV Nunca mais confiou Em Paris de novo E nem nos nobres Procurou muitos De seus ministros Na classe média Ele evitava Paris Onde se arriscava A ser pego Numa cilada E ser intimidado Mantinha os nobres Em seus lugares Que eram uma espécie De coleira de ouro Esplêndida Ociosa Inútil Luiz Não queria destruir Os nobres Ele apenas queria Domesticá-los E cortar Suas garras Uma vez que isso Tivesse sido feito A nobreza seria Preservada Uma aristocracia Domada Incapaz de ferir o rei Mas oferecendo Um efeito De fachada Impressionante Para o estado Absolutista Uma corte Impressionante Para o rei absoluto E uma aparência Edificante Para o novo programa De estabilidade Através da hierarquia No qual o rei Baseava sua ordem E seu poder A nobreza Girava em torno Do rei Como os planetas Giram em torno Do sol A propósito Não é por isso Que Luiz Era conhecido Como o rei sol Mas sim Porque os que lhe renderam As homenagens póstumas O compararam A Apolo O deus sol Mas se era O próprio sol brilhante Até sua morte Em 1715 Luiz Acima de tudo Era o centro Do estado De fato Ele era o estado Daí a famosa Afirmação L'etat C'est moi Eu sou o estado Que provavelmente Foi L'etat É a moi Que quer dizer O estado É meu E porque tinha custado Muito trabalho E muita luta Para chegar a este ponto O rei E todo o aparato Da propaganda real Insistia em hierarquia Ordem Disciplina social E códigos de conduta Que pode se ver Refletido na arte Arquitetura E literatura Do período Bem como Em seus modos E políticas O ponto alto disso Pode ser achado Em Versalhes Por um lado Riqueza e luxo Uma fachada grandiosa E um interior Não menos grandioso Por outro lado Muita disciplina No uso E obtenção Desta riqueza Os grandes corredores De Versalhes Em nada Se assemelhavam Com os salões caseiros E humildes Da rainha Vitória São mais no estilo Que hoje Descreveríamos Como prussiano Há algo de rígido Em sua grandiosidade E pode ver-se isso Também Nos jardins Deste castelo britânico Na Ile de Icon Os construtores Prepararam a lista Prepararam os jardins E até uma floresta Para cercar um canal Tudo inspirado em Versalhes Como centenas de lugares De Portugal Até a Polônia Foram inspirados Mas a floresta Não tem arbustos As árvores altas Estão em fileiras Plantadas Como um milharal Essa preocupação Com a ordem Era em si O reflexo E uma reação Contra uma época Muito desordenada Lembram de que A corte mudou De Paris Para Versalhes Porque o rei Queria colocar Alguma distância Entre ele E seus súditos Desregrados Essa distância Não tratava Só de espaço Mas também Uma distância Simbólica De qualidade Uma demonstração Concreta De grandeza Da coroa Tão impressionante A ponto De torná-la Inacessível A grandeza Só é grande Se tiver em si Uma característica Do inacreditável Do maravilhoso No exato sentido Da palavra Criando embevecimento Causando incredulidade O rei Não queria ser temido Queria ser admirado E queria que as pessoas Se emocionassem Com a exibição De sua glória A ponto de idolatrá-lo A monarquia E sua nova ordem Tinham que se estabelecer Em um mito Mas o mito em si Tinha que se basear Numa espécie de fato Na impressão concreta De que faria As pessoas aceitá-lo E era aí Que entravam Versalhes E a arte da época Como veículos De novos valores E novas ilusões Nas quais A nova ordem Poderia se basear A geração anterior Da arte francesa Do início Do século XVII Foi diversificada E animada Vejam o trabalho De Jacques Calot O mestre escultor Que nos deixou Um registro Sem rivais Dos horrores Da guerra dos 30 anos Ou a de Philippe de Champagne Fria Mas cheia De paixão reprimida Ou os quadros Fortes e realistas De camponeses Dos irmãos Lenin Os irmãos Lenin Foram tão rejeitados Que ninguém lembrou Deles até o século XIX Ou considerem A obra de Georges de Latou Austero Mas rico E dramático Latou Só foi redescoberto Em 1915 O que o rei queria Era um estilo rigoroso Razoável E frio E o ideal Seria achado Nas pinturas De Nicolas Poussin Muito admiradas Por sua pureza Se não Vejam a pintura De Rigaud Do próprio Luiz Era grandiosa Sim Mas eu a considero Dura E rígida Pode-se ver O mesmo projeto Grandioso Na arquitetura Vejam a Pachada Leste Do Louvre Ou as igrejas Construídas Pelo arquiteto Favorito De Luiz Nicolas Mansar Agora Comparem-nas Com as obras De Bernini Em Roma O esplendor romano Tinha fantasia E calor O esplendor francês Foi imaginado Por burocratas É frio E inumano Pode-se dizer Com Kenneth Clark Que ela reflete O triunfo Do estátulo autoritário Também Reflete as soluções Lógicas Que o ministro Das finanças Colbert O maior administrador Do século XVII Tentava impor Em todas as partes Da vida pública Especialmente Nas artes Mas também Podemos achar A contrapartida Deste espírito Na obra De Pierre Cornet Um escritor Cuja vida De 1605 Até 1684 Cobre quase Todo o período As tragédias De Cornet Estas são as primeiras Edições Sugerem como Era difícil Sufocar as paixões Violentas E desordenadas Que ameaçavam A nova ordem E também Sugerem o modo Pelo qual Os feios Foram criados O termo crucial Em tudo isso Era a palavra Paixões Paixões Que podiam ameaçar Instituições Como a família Ou o Estado Prejudicar Ou impedir Grandes interesses Que podiam Estragar Estragar planos Políticos Importantes E que tinham Que ser Cada vez Mais subordinados A um dever Superior Se você Pensar Que no mundo Dos três mosqueteiros A simples Espada De um jovem Poderia começar Um tumulto Por causa De uma discussão Tola Ou poderia Terminar Conspirações De um inimigo Estrangeiro Apenas Por causa De um par De belos olhos Podem ver Como era Importante Disciplinar Ou degradar Certos tipos De orgulho Ou galanteria E eram meramente Satisfações Do ego Às custas Da sociedade E esse problema Que foi o problema De Richelieu E Mazarino Foi também Levemente Disfarçado O problema Essencial Das tragédias De Cornei A mais conhecida Destas tragédias É El Cid Onde o amor Precisa se subordinar À honra E ao dever Mesmo Às custas Da felicidade De dois amantes Dom Rodrigo É um herói Das guerras espanholas Contra os mouros E foram os mouros Que o apelidaram De Cid El Said O líder Rodrigo Ama Ximene E eles estão Para se casar Quando são envolvidos Numa discussão Idiota Entre seus pais Rodrigo É forçado A matar O pai de Ximene Em um duelo E depois disso A honra Da família Força Ximene A exigir A morte Do homem Que a ama E ela o faz No fim No entanto Rodrigo Não é condenado A morte Por razões Muito pragmáticas O rei Quer que ele lute Contra os mouros El Cid É basicamente Uma história De aventura Um faroeste Glorificado Mas sobre este faroeste Cornei construiu Um épico De honra E amor Rodrigo Rodrigo Fica dividido Entre seu pai E Ximene Seu amor Ximene Está dividida Entre um amor Maravilhoso E legítimo Por Rodrigo E a paixão E a paixão De honra E vingança Contra Rodrigo Um homem Que matou Seu pai Apesar de Rodrigo E Ximene Se amarem A honra E o dever São mais fortes Que a paixão Ou ainda A paixão Pela honra É mais forte Que a paixão Que chamamos De amor Se você não conseguiu Se solidarizar Com o dilema Isso só serve Para mostrar Como o século 20 É diferente Do 17 Mas lembre-se De que as peças De Cornei Se dirigiam A uma aristocracia Que não podia ser Influenciada Por sermões Por moralização Ou sentimentalismo Então Ele os tocava Mostrando a grandeza Da autodisciplina E da abnegação De não se fazer O que quer Mas o que se deveria fazer E Cornei Não dizia Como diria um cristão Que cumprir Seu dever O torna bom Ele dizia Que cumprir Seu dever O torna grande Quando Cornei Apresentou a luta Entre paixão E dever Ela não era Era uma nova invenção O que havia de novo Em Cornei Era que ele mostrava Uma paixão legítima Em oposição A outra paixão Igualmente legítima Era importante Era importante Elevar o debate De uma disputa Entre o certo E o errado Para uma disputa Entre dois certos Porque o cavalheiro Que entrou numa luta Não poderia admitir Que estava errado Mas se você começasse Estipulando Que seus motivos E seus motivos E seus motivos E seus motivos E seus motivos Ele ao menos Pararia Para considerar Seu argumento O que Cornei Conseguiu Levando o debate Para um plano Mais alto E as pessoas Do século 17 Que amavam Suas histórias de aventura, sentiam vagamente que estavam tirando delas algo que ainda não conheciam bem, e eles estavam certos. Não conheciam bem pela simples razão de que isso havia desaparecido com os gregos. O pensamento romano era muito legalista, o pensamento cristão simplista demais para tolerar a ideia de que pudesse haver dois certos, dois lados de um conflito. Essa era uma visão muito sofisticada, e servia apenas a mentes muito sofisticadas, e a pequena minoria da sociedade do século XVII, que lia Cornei e que via as peças de Cornei, dificilmente era sofisticada, mas estava ao menos começando a tentar. Onde a tragédia grega lamenta a impotência do homem frente ao destino, as tragédias de Cornei exaltam a liberdade de decidir. Homens e mulheres podem exercer sua vontade e ficar acima de seus destinos. A vontade humana foi exaltada pelo renascimento, mas era geralmente a vontade pelo poder, pela autoconfiança. Cornei respeita a vontade somente quando ela atua por uma causa boa, quando é generosa e de coração magnânimo. Desde que o dever, a generosidade, a grandeza de coração são muito difíceis, a própria dificuldade torna-se sinal do dever, a essência do dever. Portanto, quando as personagens de Cornei veem algo difícil, decidem imediatamente que é seu dever fazê-lo. Talvez tenha sido necessário, nessa época violenta e apaixonada, propor um ideal de autodisciplina gratuita. Talvez só a paixão pudesse triunfar sobre a paixão. As paixões baixas ou egoístas vencidas, trazendo uma outra, a paixão do orgulho. Mas estas personagens não eram apenas orgulhosas. Eram cada vez mais racionais. E isso é muito mais importante. A tragédia do século XVII é a tragédia racionalista por excelência. A razão complementa o orgulho como um instrumento de domínio sobre as paixões. Cornei apresenta o amor como mais uma paixão sujeita à razão. Os amantes que se acham nas peças de Cornei fazem o mesmo tipo de declaração que quaisquer outros amantes fazem. Mas depois explicam, fria e logicamente, por que é necessário que o amante seja amado, por que o amante deve morrer, se não conseguir o que quer. Em outras palavras, eles estabelecem uma identidade entre amor e razão. Argumentam que amam a quem amam, como amam, por que é a única coisa razoável a ser feita. E se for assim, o amor não é mais uma paixão. Está sujeito a todas as regras e racionalizações de nossas mentes. Pode se tornar um elemento de ordem e não mais um fator de desordem. Para fechar o círculo, então, podemos ver que o paralelo da tragédia de Cornei, com sua abordagem razoável da grandeza ou do amor, se apresenta na arquitetura clássica de Versailles. Versailles tinha a mesma tensão em direção às alturas, o mesmo gosto pela ordem, a mesma subordinação das paixões básicas às mais altas, inclusive o desconforto de Versailles e sua completa falta de lavatórios. E tinha a mesma característica teatral. E depois da metade do século XVII, Versailles iria se tornar um símbolo de todo esse tipo de ordem grandiosa, oferecendo o centro, o modelo e a inspiração para toda a Europa, como veremos em nosso próximo programa. Pessoal, não sei o que vocês acharam, mas eu acho esse vídeo fantástico, mistura filosofia, política, arte, literatura. Eu acho muito erudito a forma como é apresentado falar sobre o absolutismo, a partir de diversas dimensões. Eu achei muito oportuno trazer para vocês, para que vocês assistissem, assistimos em uma totalidade. Eu agradeço por vocês terem tido paciência de assistir todos esses quase 26 minutos de vídeo. É um vídeo assim que para mim é muito rico. Até eu acredito que todo aluno de relações internacionais tem que procurar ter um conhecimento enciclopédico, ter essa formação cultural em diversas dimensões, em diversos aspectos. Espero que vocês tenham gostado. Tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, 15 horas e 37 minutos, eu vou dar uns 10 minutos só de palestra a respeito da Elisabeth I, vou aqui apresentar o pré, e aí a gente encerra o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela teve uma dinâmica um tanto que diferente. Vamos lá, então, pessoal. Já está abrindo, pessoal. Vamos lá, então, pessoal. Preparei aqui esse preze, Elisabeth e os conflitos pelo poder. Na minha tese de doutoramento, eu trato, vou fazer aqui, eu passar todos os tópicos, depois eu vou só abordar, então, a questão única que é a escolha dos ministros na aula de hoje. Eu vou tratar somente desse tópico, Elisabeth e a escolha dos ministros. Aqui é uma das imagens da Rainha Elisabeth I. Tem esse aspecto aqui que eu quero tratar também, a Rainha e as qualidades inatas. Também falar a respeito disso, Elisabeth, prudência, moderação. Aqui o seu pai, Henrique VIII. Normalmente essa imagem que todos conhecem, o Henrique VIII. Aqui as várias esposas do Henrique VIII. Muitas delas foram vítimas do Henrique VIII, morreram em virtude do Henrique VIII. Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Senna, Ana de Cleves, Catarina Howard e a Catarina Parr. Os companheiros do Elisabeth, talento, sabedoria e perspicácio. Eu vou tratar também a respeito disso. Elisabeth e os conselheiros, o William Sércio e o Walserham. Esse que foi uma figura muito importante para a Rainha Elisabeth, que praticamente o serviço secreto inglês nasce a partir desse sujeito. Aqui então seria um tópico que poderia tratar, mas enfim, fica para uma outra oportunidade. Elisabeth e os apaixonados pretendentes. Aqui novamente a imagem do seu pai, Henrique VIII. E aqui um sujeito também muito importante para Elisabeth. Aqui, Mary Stewart, a conspiração catônica, novamente aqui repete a imagem do Henrique VIII com suas esposas, mas é interessante falar sobre esse conflito entre Elisabeth Tuber contra sua prima Mary Stewart. A guerra dos tronos, poderíamos dizer. E um último tópico que nós poderíamos tratar, a invencível e amada espanhola. Também seria interessante tratar com vocês a respeito desse tópico. Mas eu vou ficar só com... Vou só fazer um aperitivo a respeito disso, que foi um objeto da minha tese de doutoramento lá em 2009. Tive um capítulo específico, já produzi também uma série de elementos a respeito da Elisabeth. Vamos falar então sobre Elisabeth e a escola dos ministros. Um pouquinho também da Elisabeth e as qualidades inatas. Bom, pessoal, durante o período moderno, a Europa e outras partes da Europa assistiram simultaneamente a uma sucessão de reinados cujos representantes máximos foram mulheres. Tivemos a Mary Stewart, a Elisabeth I, tivemos na França também a Maria de Médicis. Então, seja na qualidade de regentes ou governarem em seu próprio nome, diversas rainhas e imperatrizes comandaram tropas, criaram leis e conduziram seus territórios em tempos de abundância e de crise, contribuindo assim para desconstruir o imaginário enraizado pela tradição greco-romana de que as mulheres eram incapazes de reinar sozinhas. Já durante a Idade Média, podemos identificar uma grande quantidade de condessas, ruquesas e outras nobres administrando as terras e propriedades de suas famílias. Vou encerrar aqui a apresentação. Vou fazer aqui. Excepcionalmente, alguma podia chegar ao poder, como ocorreu com a Margarete I, de Dinamarca e da Noruega, e no final do século XIV, bem como a Isabel I, de Castela e Leão, em 1474. Só que, contudo, internacionalistas, foi com a Elisabeth I, da Inglaterra, que as bases para uma monarquia feminina começaram a ser definidas dentro de um antigo Estado absolutista. Então, para vocês terem uma ideia, Elisabeth assumiu o trono com 25 anos de idade, ela era destreinada de assuntos políticos, ela sucedeu, a sua meia-irmã, a Mary Tudor, como eu falei no nosso último encontro, a Maria Sanguinária, que daí dá origem ao famoso Drinke Vildimérico, que vocês já ouviram falar, falamos a respeito disso há duas semanas atrás. Então, a Elisabeth chegou ao trono aos 25 anos de idade, sucedeu a sua meia-irmã, que era católica, que era filha da Catarina de Aragão, e seu pai em coitado, e ela subiu, então, ao trono no dia 17 de novembro de 1558. Então, a Elisabeth assumiu esse perturbado reino insular, a Inglaterra, e ela governaria praticamente por meio século. Então, em seu longo reinado, a rainha Elisabeth vai enfrentar crises econômicas, catástrofes naturais, que vai afetar muitas colheitas, subvenções, intrigas palacianas, além de inimigos estrangeiros. Ela vai enfrentar tanto a Mary Stuart, que era escocesa, vai enfrentar a invencível armada do rei Felipe II, além de sérias provocações em relação à própria França. De acordo com o Morroir, um historiador francês que estuda a Inglaterra, a rainha Elisabeth, além de ser muito espirituosa, era muito erudita, ela praquejava, ela cuspia, dava murros quando a irritavam e ria perdidamente quando a distraíam, o que era muito fácil. Ela é uma mulher que tinha réplicas prontas e inesgotáveis em um debate. Sob a volúpia do prazer ou enfrentando grandes acontecimentos, a sua alma reagia com uma vivacidade, um abandono e uma presença de espírito, que faziam dela um espetáculo fascinante. Interessante que os historiadores dizem que ela tinha qualidades inatas, e ela tinha sido muito cuidadosamente educada. O seu principal tutor, responsável pela educação da Elisabeth I, foi o famoso erudito de Cambridge, Roger Asher. Interessante que esse erudito ensinava de uma forma diferente dos demais tutores. Não era um ensino mecânico, não era um ensino baseado em castigos, que eram típicos daquela época. Na verdade, então, Roger Asher tratava a Elisabeth com muita delicadeza, com muito tato, com muita paciência e com muito respeito. Interessante que a Elisabeth, desde criança e na fase da adolescência, ela se revelou uma aluna brilhante, pessoal. Ela tinha uma facilidade para as línguas. Falava latim como se fosse sua língua natal. Linha, escrevia e traduzia com facilidade tanto o latim quanto o grego. Era fluente em italiano e também em francês. Então, ela era uma rainha poliglota. Interessante que também os historiadores falam que a Elisabeth lembrava muito a aparência do pai, o Henrique VIII. Ela tinha um porte autoritário, cabelos castanhos, uma palavra eloquente e uma dignidade natural. Outros historiadores diziam em algumas outras qualidades, como grande coragem em momentos de crise, como foi, por exemplo, em relação a Mary Stewart, quando manda decapitar a própria prima. num momento também de grande complexidade, como foi confrontar com a Espanha, do Felipe II e a Invencível Armada. Ela era uma mulher de feroz, impetuosa, determinação, quando desafiado, e também tinha uma energia física, assim, quase inesgotável. Lembrava o pai. Normalmente, o Henrique VIII representava uma imagem, nessa imagem que eu acabei de demonstrar para vocês. Mas o que é interessante, pessoal, que o Henrique VIII, como jovem, ele estafava 10 cavalos. Então, ela era um homem, assim, com um porte atlético, um porte físico, assim, bastante invejável. Ela gostava também dos gostos, dos passatempos do pai, atividades predilétricas do Henrique VIII, paixão pela caça, perícia em manejar o arco, e gosto pela dança e pela música. Interessante que, quando se estuda a respeito da vida da própria Elisa Pote, durante a sua infância, durante a sua adolescência, foi muito dificultosa. Ela era empurrada de um palácio para outro, não recebia grandes visitas do pai, e contava também com fundos irrisórios, após a execução da sua mãe, Ana Bolena. Durante o reinado da Maria, que era católica, aquele que via a Elisabeth com certa desconfiança, ela praticamente utilizou-se dos instrumentos da precaução e da dissimulação. Ela sabia se conservar em silêncio, contemporizar e administrar seus parcos recusos. Então, foram lições, assim, que ela aprendeu durante a mocidade. E aí, os historiadores dizem o seguinte, que essa infância sofrida, essa adolescência dificultosa, tornou a Elisabeth uma pessoa muito cautelosa, muito controladora e muito côncia na sua significação do poder que ela tinha alcançado, então, em 17 de novembro de 1558, como rainha aos 25 anos de idade. Quando ela assume como rainha, ela teve que utilizar todo esse talento, toda essa perspicácia, toda essa sabedoria, nos anos difíceis que se seguiriam. Muitos católicos na Inglaterra, que haviam como uma herége, a própria igreja católica, que também a reconhecia como uma herége, a Espanha de Felipe II, que também a criticava duramente, e além da própria rivalidade com a França e a rivalidade com a sua prima, a Mary Stuart, na Escócia. Então, os inimigos da Escócia, unida pela França pelo matrimônio, cultivava velhos olhos, mandava exércitos saqueadores na parte continental, a França olhava com um ar ameaçador, e a Espanha, que aparentava ser uma aliada, mantinha espiões que aguardavam o momento oportuno. Porque chega um determinado momento que a Espanha, do Felipe II, vai tentar colocar a Mary Stuart no trono inglês. Isso é uma coisa bastante interessante. E a rainha teve ainda que conviver com outras situações, masculheitas, epidemias devastadoras, e uma escalada incessante de preços. Bom, pessoal, é interessante que a Elizabeth, diferente do seu pai, Henrique VIII, também da sua meia-irmã, a rainha Mary Tudor, ela vai procurar cercar-se de ministros confiáveis. E ela queria ministros que, de fato, não precisavam ser nobres, mas que tivessem dois elementos, dois pontos importantes. O patriotismo e a consciência da razão de Estado. Eram esses dois elementos que tornariam ministro confiável. Então, ela queria mais inteligência, mais talento do que sangue imobre. Então, é interessante que ela vai se cercar desses ministros confiáveis. Cito alguns deles. O Matheus Park, que é o arcebispo de Canterbury. Nicolau Bacon, ficou como um guardião do grande seu. O Roger Aschon, que era o seu tutor, vai ser um dos seus principais assessores. Thomas Gresham, vai ser convocado para o horário do reino em ordem. William Cecil, que é o seu principal ministro. Era o administrador versado em assuntos legais, diplomacia, que vai se tornar o assessor mais próximo da Elizabeth, que praticamente vai ter essa posição por 40 anos. Vai ser essa parceria estratégica entre a Elizabeth e o Cecil durante 40 anos. É interessante que o conselho privado foi modificado de 39 para 19 conselheiros, 19 membros. É interessante que as sessões que aconteciam no conselho eram muito frequentes e longas. Muito frequentes e longas. E era interessante que a Elizabeth, assumindo já esse papel como mulher, como rainha, como uma rainha absolutista, ela deixava muito claro para os ministros, aqui, nesse barco, só terá uma senhora e não um senhor. isso é muito interessante a respeito da rainha Elizabeth. Pessoal, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para falar sobre a rainha Elizabeth, eu dei muito a respeito dela. Praticamente, depois do atalho do doutoramento, eu apresentei vários artigos a respeito dela, quatro, cinco artigos que eu escrevi a respeito dela. Eu até pretendo escrever um a respeito dos ministros, falar sobre a questão da importância dos ministros, trazendo para uma questão atual. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito pouco, sim, foi muito pouquinho, muito curtinho, mas vocês tenham gostado de uma outra oportunidade, de um outro momento. Eu poderia falar a respeito da questão dos pretendentes, que é bem legal essa questão, de como ela usou o casamento como uma arma diplomática e, no fim, não acaba casando com ninguém. E era aquela tese que eu tenho, aquela hipótese que eu já comentei com vocês, provavelmente ela era estéreo, era infertivo, e o casamento não agregaria nada nesse sentido. Então, a necessidade de ela casar com a Inglaterra e ela manter a mácula de ser chamada a rainha virgem. A rainha virgem. E é interessante que, então, ela vai tentar se associar à imagem de Maria, à imagem de Maria, ia ser para o crau de Maria. Então, isso também é um aspecto que eu acho muito interessante. Tá, pessoal? Sim, com certeza. Com certeza. Também ela deu muito espaço para muitas mulheres na corte, muitas cortesãs que também vão ganhar muita importância durante o reinado dela. E os cortesãs também que vão procurar a todo momento um paparicar a rainha e tentar ganhar favores durante o reinado dela. Interessante, né, pessoal? Vocês sabem que os estudiosos da Inglaterra têm como característica as rainhas poderosas. Tivemos, então, a Elizabeth I, mais de 50, quase 50 anos de poder. Depois, nós tivemos no século XIX, um momento de apogeu do poder inglês, que foi a rainha a rainha Vitória, que até então tinha o maior período mais longevo enquanto rainha, e atualmente, claro, embora não tenha o mesmo poder e prestígio político das duas rainhas, como acabei de citar, a Elizabeth I e a rainha Vitória, a Elizabeth II, que é, de fato, a rainha com o período mais longevo para acabar enterrando o seu príncipe Charles. Permite aqui uma brincadeira, né? É a rainha que o maior período de governo até então na história da Inglaterra. Citei aqui, então, três rainhas portantosas e tiveram um período mais longevo como governantes da Inglaterra. Então, a rainha hoje, a Elizabeth II, que assume esse papel como chefe de Estado. Na verdade, então, o primeiro-ministro que exerce o poder enquanto chefe de governo, já que se trata de um parlamentarismo, de uma monarquia parlamentarista. É interessante isso. Bom, pessoal, é isso aí. Agradecer a vocês que acompanharam a aula de hoje. Agora estamos com 19 alunos, tinham no total 24. Semana que vem manteremos a aula, dia 8, feriado. E retornamos, então, à última aula de 2021 com a Revolução Inglese. Vamos falar, então, sobre a Bíblia of Rights. Vamos falar sobre, então, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Nós vamos destacar mais sobre a Revolução Puritana. Vamos falar sobre o rei Carlos I. Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que teve um perfil, uma dinâmica diferente. E é isso aí. Vou encerrar a gravação. Mas, novamente, agradeço para vocês. Desejo para vocês uma boa semana, boas vibrações, boas energias nesse último mês do ano de 2021. Encerrando aqui a gravação. Tchau, professor. Tchau, professor.